Olá pessoal, seja todos bem-vindos e hoje vamos fazer uma pizza de liquidificador, gente, sem leite, tá? Vou usar apenas um ovo. Vou mostrar os ingredientes que eu vou usar aqui, gente. Se vocês quiserem colocar mais ovo, dois, três, depende do tamanho da pizza que vocês vão fazer. Eu vou fazer em uma forma de bolo, porque eu não tenho uma forma grande para assar a pizza, né? Aquelas formas de pizza. Então vamos começar aqui pela farinha, gente. Eu tenho 300 ml de farinha peneirada, né? Farinha de trigo, creme de leite, um ovo, fermento para bolo. Se você tiver o biológico, pode usar o fermento biológico. Aí aqui tem tomate, cebola cortada em rodelas já, uma colherzinha de sal, aí tem presunto, orégano, aí tem milho, uma latinha de milho, queijo, calabresa, né? E molho de tomate, né? Que não pode faltar, né, gente? E eu vou colocar 50 ml de óleo. Se você quiser usar margarina, pode usar margarina, tem um óleo aqui, tá? Aqui é tudo simples, tudo naturalzão, tá, gente? Azeirão mesmo, sabe? Aí eu ia fazer essa pizza aqui e queria compartilhar com vocês, né? Eu vou gravar um vídeozinho rapidinho, né? Compartilhar com o pessoal, né? Para você se inspirar, né? E ver como eu faço pizza sem leite. Mas se você quiser usar leite, pode usar 100 ml de leite, 200 ml de leite, depende do tamanho da pizza que vocês vão fazer, tá bom? Primeiro a gente vai colocar o ovo, o creme de leite e a farinha e o óleo para bater no liquidificador. Gente, bati aqui os ingredientes, né? Que a gente colocou no liquidificador, que aí, gente, a gente vai colocando a farinha aos poucos, tá? Já bati aqui, ó, e a gente vai colocando a farinha aos poucos. Se o seu liquidificador for bom, você coloca tudo de uma vez, tá? Aí eu vou batendo e vou colocando aos poucos, para o liquidificador não quebrar, que eu só tenho isso. Bom, gente, já bati a massa, olha só, o último é o fermento, tá? Se você quiser dar uma misturadinha lá no liquidificador, só bater um pouquinho ou pode mexer só com a espátula, aqui mesmo, tá? Gente, se vocês acharem a massa muito pesada, pode colocar leite ou pode colocar mais creme de leite, um pouco de água, tá? Só para o liquidificador não ficar muito pesado. Gente, essa receita é muito fácil de fazer, bem prático, olha só, a consistência da massa é essa. O meu forno já está aquecendo e agora a gente vai colocar a nossa forma. Eu vou colocar na forma de assar bolo, tá, gente? Porque aqui é muita gente, aí eu não tenho forma de assar pizza grande. Aí a gente vai levar para assar por uns 15 minutinhos, tá? Uns 15 minutos, de 10 a 15 minutos, depende de cada forno. Quando a massa estiver assada, aí eu venho trazer aqui para a gente rechear ela. Bom, gente, a nossa massa já assou, olha só. Aí eu dei uns furinhos nela assim, ó, ela tá bem assadinha. Se você quiser deixar dourar mais, pode deixar, tá? Eu dei uns furinhos nela assim, ó, só para se tiver algum ar para sair, né? E agora a gente vai colocar o molho de tomate, né? Que não pode faltar na pizza, nosso molho de tomate. Aí vai espalhar com a colher para a gente vir com o recheio depois. Bom, gente, coloquei aqui todo o molho, né? Espalhei bem na nossa massa. É uma pizza tamanho família, né, gente? A gente vem com o milho aqui, gente, ó. De um lado eu vou fazer de presunto e queijo, o outro eu vou fazer de calabresa. Aí eu tenho aqui, ó, o presunto fatiado já. Bom, gente, coloquei aqui o presunto. Agora a gente vem com o queijo. Coloquei aqui um pouquinho de orégano. Bom, gente, coloquei aqui a calabresa, ó. Fiz a montagem aqui, né? Toda a calabresa. Agora o restinho do milho que sobrou, a gente vai colocar aqui em cima, né? Para não estragar. Pode, não pode desperdiçar comida, gente. As coisas tá muito caras. Bom, gente, coloquei o milho. Aí eu coloquei um pouquinho de orégano em cima. Agora a gente vem aqui, ó, com o nosso queijo. Pronto, gente, coloquei o queijo. Agora a gente vem com as rodelinhas de tomate. Aí vem aqui, ó, e coloca na nossa pizza todinha. Por último, a gente vai colocar a cebola e um pouquinho de orégano, molho de tomate. Bom, minha gente, já finalizei aqui, né? A montagem da nossa pizza. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês quando eu coloquei a massa na forma, né? Eu esqueci de mostrar para vocês, né, gente? Mas é só colocar na forma untada com manteiga ou óleo, tá? Eu untei a minha forma com manteiga. E aqui eu coloquei, por último, o tomate e a cebola, né? Eu só piquei um pouquinho de orégano em cima e o molho de tomate. Usei o sachê de molho de tomate tudo, né? Quando a massa assou, eu usei a metade. E agora, para finalizar aqui a montagem da nossa pizza, coloquei a outra metade, tá? Agora a gente vai levar para derreter esse queijo. Quando estiver prontinho, gente, aí a gente vem aqui finalizar o vídeo com vocês, tá? Mais ou menos 10 minutos, tá? De 10 a 15 minutos, aí tá pronto, tá? Só para derreter o queijo, dá uma assadinha na cebola. Aí aqui vocês podem usar azeitona, pode usar o que vocês quiserem, palmito, ervilha, o que vocês quiserem colocar. Bom, gente, a nossa pizza já assou e olha só, gente, tá um cheiro incrível. Ó, o queijo já derreteu, né? Tá um cheiro maravilhoso. E agora eu vou tirar um pedaço aqui, né? Fiz aqui para a gente lanchar à noite. Vou tirar um pedaço para mostrar para vocês, né, como ficou a nossa pizza. Olha só, tirei um pedaço aqui, gente, essa aqui é a de calabresa, olha só. Vocês podem usar o recheio da sua preferência, tá, gente? Fica uma delícia, gente, essa pizza aqui, ó, muito gostosa mesmo. Então essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que gosta de receita fácil, que ama pizza, é fã de pizza, da pizza caseira que você faz aí em pouco tempo, gente. Passa mais ou menos 10 minutos, tá, de 10 a 15 minutos, depende de cada forno. Se você gosta da pizza mais seca, né, do tomate mais desidratado, você deixa mais tempo, tá? Mas aqui o queijo já derreteu, ó, o queijo tá puxando, olha só. Olha só, gente, essa aqui é a de presunto e queijo, olha só. Fica maravilhosa, gente. Então é isso, gente, curte, comenta, compartilhe, segue a gente pra mais receitinha. Até o próximo vídeo, tchau! Bom apetite pra vocês, aceitam?